Eu sou nega no beat, eu teteu o menor zelê Pra que não toque da futurista Elas para a pose e fura a lupa E ela perde mais um pouco do meu copo hoje Sabe que o mundo é louco e tem pouco espaço pra todo mundo Sabe que se um dia eu correria não der certo Vamos meter macha quieto pra outro lugar Mas se der certo também, eu aproveito que eu to longe E penso em nunca mais voltar Vai me velar, me ver de velar, quem viver verá O bom de contar e rabiscar todas as piranha que o dinheiro traz Você anda na vela, senta na vibe Fala aí o que eu causo em você Oi fala aí o que tu sente quando me vê Eu quero saber se eu mando tu encostar ou boto tu pra correr Oi fala aí o que eu causo em você Oi fala aí o que tu sente quando me vê Eu quero saber se eu mando tu encostar ou boto tu pra correr É o soneca É o soneca Caralho soneca tá produzindo demais Sabe que se um dia correria não der certo Vamos meter macha quieto pra outro lugar Mas se der certo também, eu aproveito que eu to longe E penso em nunca mais voltar Vai me velar, me ver de velar, quem viver verá O bom de contar e rabiscar todas as piranha que o dinheiro trazer Acelerando na vela, senta na vibe Oi fala aí o que eu causo em você Oi fala aí o que tu sente quando me vê Eu quero saber se eu mando tu encostar ou boto tu pra correr Oi fala aí o que eu causo em você Oi fala aí o que tu sente quando me vê Eu quero saber se eu mando tu encostar ou boto tu pra correr Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.